Olá, mais um exclusivo da Omelusa, uma moradia M4 em Casal de Seis, a freguesia de Marinha das Ondas. Está em Platana de um terreno de 1943 m². O resto é constituído por um hall de entrada, uma cozinha com sala de estar e sala de jantar, uma segunda sala de estar, uma sala com arrumos e uma garagem, também uma casa de banho com ducha. O primeiro anduar é constituído por três quartos, dois deles com roupa embutida, uma casa de banho que tem ducha e banheira. Um excelente logradouro, muito amplo, com uma churrasqueira, com forno, também tem uma segunda garagem. Para além disso, tem um quintal com árvores de fruto, com um poço. Legenda Adriana Zanotto